Olá, e sejam muito bem-vindos em Ideias do It Yourself. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse gorro para o inverno com essas cores de verde-limão e cinza. E eu gostei muito do contraste. Então, usei aqui uma linha de 70% poliacrílico e 30% lã. Usei essa agulha de 6mm, mas a lã é para agulhas de 6 a 7mm. E eu fiz meu gorro todo no padrão meio ponto alto. Bem fácil. Agora, então, vou mostrar para vocês passo a passo como fazer esse gorro. Eu começo pelo topo do gorro, fazendo assim, passando a linha cinza uma volta no meu dedo e fazendo um primeiro ponto baixíssimo para a gente subir para o meio ponto alto. Se você não sabe bem como fazer, eu já tenho outro tutorial no canal, é só dar uma olhadinha e tem um passo a passo mais detalhado. Então, vamos começar fazendo 11,5 pontos altos. Aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Essa é a primeira linha do meu gorro. E para formar o furinho, né? O anelzinho que fica em cima do gorro, é só puxar aqui nessa parte da cordinha. E para fechar, a gente passa a agulha aqui, nessa parte de cima do primeiro meio ponto alto, e faz um ponto baixíssimo assim. Então, tenho aqui exatamente onze pontos em meio ponto alto. Agora, vou passar para a próxima cor, que é o meu verde-limão. Vou dar a laçada. E passar a linha por dentro do meu ponto baixíssimo, para começar a segunda linha. Dou uma apertadinha aqui nessa linha, nessa sobrinha do cinza. E agora, eu vou fazer sempre dois pontos em padrão meio ponto alto, para cada um ponto que eu já fiz. Então, serão vinte e dois pontos nessa segunda linha que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Vamos começar a subir, para fazer o meu primeiro ponto alto, aqui nesse primeiro ponto em frente aqui. Esse aqui. Então, vamos lá. Faço o primeiro minha agulha sem a linha, aqui. Dou a laçada para fazer, para preparar meu meio ponto alto. E agora, faço o meu primeiro meio ponto alto. Pronto. Tenho mais vinte e dois. Sempre que eu fazer o meu ponto, eu vou estar escondendo essa partezinha aqui, que sobrou do fio. Sempre assim, passo por trás e escondo dentro do ponto. E assim, eu vou fazendo sempre dois pontos, dois meio ponto alto, para cada um ponto que eu já tinha feito. Então, já tinha dito, vão ser vinte e dois pontos para essa linha. Você precisa, mais ou menos, umas cem, a cento e vinte gramas, para fazer esse gorro todo. Mas, é fácil. Então, tá quase pronta a minha segunda linha. No último ponto, assim. Agora, eu tenho vinte e dois pontos. E agora, para fechar, eu vou passar aqui na parte de cima do meu primeiro meio ponto alto. Em cima daquele ponto de preparação que eu fiz, assim, laço a linha e faço um ponto baixíssimo. E assim, tenho o fechamento da minha segunda linha. Sempre dou uma puxadinha aqui, para dar uma apertada nas linhas. E agora, eu vou para a minha terceira linha. Vou trocar a cor aqui atrás, vou puxar a cinza, ela vai correr aqui por dentro do gorro e passo por dentro do meu primeiro ponto baixíssimo. Vou passar como antes, diretamente, sem a linha, fazer a laçada e preparar o meu primeiro meio ponto alto. Que eu não vou passar aqui nesse primeiro ponto e sim no próximo. Porque eu vou fazer um pouco diferente nessa linha. Eu vou fazer um ponto em um ponto anterior e dois pontos no próximo. Então, dois aqui nesse próximo ponto. Um nesse ponto aqui. Dois nesse. E assim por diante. Sempre dois, um, dois, um. A linha inteira vai ter 33 pontos. E é isso. Agora, é só continuar fazendo. Um. Dois. E assim por diante. Sempre no mesmo padrão de meio ponto alto. Um. Aqui no final da terceira linha, então, eu vou fechar passando minha agulha aqui, como sempre, na parte de cima do primeiro ponto. E trazer, vou trazer a cor pra frente assim. Então, dou a laçada e faço meu primeiro ponto baixo aqui, pra começar o meu meio ponto alto. Essa quarta linha, diferente da terceira, vai ter dois pontos simples e um duplo. Dois pontos simples e o duplo. Esse vai ser o padrão da linha toda. Claro, em meio ponto alto. Então, aqui você pode ver. Estamos no terceiro ponto. Eu tenho um, dois. Então, nesse terceiro, eu vou fazer dois pontos, meio ponto alto. Aqui, um. Um de novo. E o meu terceiro é um duplo. E assim por diante, é o meu padrão. Essa linha vai ter, no final, 44 pontos. De meio ponto alto, claro. Como sempre. E é isso pra essa linha. Aqui, a linha, eu tô passando as cores por dentro, então, é uma troca direta. Mas, se você quiser, também, você pode cortar e ir escondendo por dentro da linha do crochê. Pra ele ficar com um acabamento mais... Limpo. Mas, essa é a parte de dentro do gorro. Então, eu acho que não tem nenhum problema. Eu não me incomodo. Então, é isso. Agora, eu vou até o final. E depois, eu mostro pra vocês. Agora, eu começo, então, minha quinta linha. Vou passar pra linha cinza. E vou dobrar a cada sete pontos. Então, um ponto baixíssimo. Meu primeiro ponto. Meu primeiro meio ponto alto, já na segunda casa. Na terceira, mais um meio ponto alto. Quatro, cinco, seis, sete. Na sétima, eu faço dois pontos. Faço dois pontos pelo mesmo ponto anteriormente já feito. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, faço dois pontos. E assim, eu vou seguindo até finalizar a minha linha. Então, um... Dois... Três... Quatro... Quatro... Bom, então, aqui no final da minha linha... Vou fazer mais alguns pontos. Então, esse é o meu último meio ponto alto da quinta linha. E agora, eu vou fazer meu ponto de finalização. Então, nessa linha que eu acabei de fazer, tem cinquenta pontos ao total. Ah, você pode ver assim. E agora, vou trocar de cor. Vamos pro verde-limão novamente. Então, eu dou a laçada. E agora, eu vou continuar com o meu verde-limão. Nessa linha, eu vou ter cinquenta pontos novamente. Então, vamos começar com um ponto baixo. Que é o ponto de preparação pro meu meio ponto alto. Como sempre. Meu primeiro meio ponto alto. E assim, eu vou continuando. Não vou dobrar nenhum ponto nessa linha. É sempre um ponto, meio ponto alto, para um ponto já anteriormente feito. Ao total, serão dezesseis linhas. E aqui, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ainda faltam onze linhas. Então, eu vou fazer essa linha e mais as outras onze que faltam. E depois, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a finalização do meu gorro. Cheguei aqui na minha linha de número dezesseis. Então, vou fazer mais alguns pontos. Em meio ponto alto. E pro fechamento, a gente vai fazer uma linha de pontos baixíssimos. Pra dar uma estabilizada no gorro. Então, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Troco a cor. E agora, é uma linha direta de pontos baixíssimos. Então, dou a laçada e passo direto. Dou a laçada e passo direto. Laço e passo direto no meu ponto. E assim é a nossa última linha de acabamento. Então, eu vou fazer e mostrar pra vocês como fica no final. Então, aqui eu já tô quase com o meu gorro quase pronto. Vou fazer meu último ponto. Aqui. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito bom ter você aqui hoje em Ideias do It Yourself. Se você quiser assistir outros vídeos, inscreva-se no meu canal. E assim receba informações quando houverem vídeos novos em Ideias do It Yourself. Curta o vídeo, compartilhe. E visite minha página no link da mensagem abaixo. Já temos muito conteúdo no canal. Muito obrigada. Divirta-se. E até a próxima. E até a próxima.